Hoje é sábado, dia 4 de janeiro, quase 10 horas, vou fazer uma trilha aqui com a patroa. Dá um tchauzinho, bebê. Estamos subindo hoje a trilha do Parque Laje, até o Cristo Redentor. A previsão é de 2 horas e meia de caminhada, até aqui pra lá são 3km e 800m, só de subida. Muito bom, café forte de manhã. Vamos lá, hoje é dia de passear. Tchau! 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 o o o o que beleza o o o o que beleza Quase chegando estamos aqui no metrô pertinho do bondinho já dá para ver um visual linda ó vencemos uma etapa completou uma trilha oi amor fala essa gosta essa gosta acabamos de chegar aqui no Alto do Corcovado a Cris ali se arrumando vou tirar uma foto já a chuva caiu para poder abençoar a gente vou entrar na fila agora chegamos eu e Cris aqui missão cumprida penitência paga tá aparecendo só nós dois no vídeo aqui mas o Cristo arredentou e está lotado arredentou por cima ó tá velho